Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, meu som tá bom, show de bola, vamos lá, o negócio é o seguinte Estamos aqui na página da Epic Games que hoje é dia 31 de julho e acabou de liberar Free Games, jogos grátis pra galera, é isso mesmo Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês os jogos que estão grátis e vou apresentar pra vocês, vamos lá Primeiro que liberou foi esse aqui ó, 20XXX Pela thumbzinha ali, lembra muito Mega Man, né, lembra muito, vamos ver se parece Mega Man, realmente Perfect, tá, robótico, é, realmente é um Mega Man É um female Mega Man, que é uma menina, né Roguelite Action É, mas, sei lá, não sei, não sei, tem muitos outros que eu não jogo Mega Man Mas que lembra demais Mega Man, opa, mas é copy, legal, isso é maneiro, olha, irado, deve dar um, deve dar meio tumulto isso daí Porque jogo de plataforma cooperativo sempre dá um tumulto, um pula, outro não pula, mas é interessante, eu gostei Mas realmente leva muito Mega Man Claro que nós vamos pegar, vamos pegar aqui Gats, vamos ver se, pô cara, não vai dizer que eu não tô logado na minha conta, sempre acontece isso Ah, filhos da mãe Tá lá, verificando, zero reais, place order É, thank you, obrigado, obrigado a você, de nada Voltando aqui, jogos grátis Temos esse aqui ó, Barone, acho que é Barone o nome, né, Join the Party Eu não sei, esse aqui me pareceu meio bobinho, não sei se eu vou pegar não Barone é o principal jogo roguelike, cooperativo em primeira pessoa Eu gosto de jogo cooperativo, acho legal Itens enigmáticos, armadilhas brutais e mãos desonestres como os encontrados em roguelikes e CRPGS Clássicos, espero por você, conquista as masmorras sozinho ou reúne um grupo no modo cooperativo com classes É, eu não sei, lembra um pouco Minecraft Lembra muito na verdade Minecraft E é isso aí, esse aqui eu não vou pegar não, não gostei não Não vou pegar esse aqui não, não achei interessante o jogo não Mas tô mostrando aqui pra vocês Vamos voltar aqui, temos o último jogo O último jogo é o seguinte, é Super Brothers Swords and Swordsity App Não sei o que é app de episodes, será que é? Não sei o que é Vamos ver aqui Dar uma ideia do que é o jogo Ajude a guerreira monja a concluir sua triste jornada em Super Brothers Swords and Swordsity App O marco dos jogos de ação e aventura criado pela Super Brothers em conjunto com os magos do videogame Acap Acompanhado pela trilha sonora original premiada de Jim Guthrie É interessante o jogo, é bem indie, ele custa 14 reais Não sei se eu pegaria não, hein Esse aqui tá, olha o urso, bem esquisitão o urso Talvez seja um estilo de jogo interessante É, acho que eu vou pegar Não vou trazer no canal, mas vou dar uma jogadinha pra dar uma Aquele valor pra esse jogo indie aqui Que realmente a gente tem que dar um apoio pras pequenas produtoras, né Mas é grátis, vou dar muito apoio também Mas é porque pagou eles com certeza Bom, esses foram os jogos grátis Disponíveis a partir de hoje, dia 31 de julho E vão estar disponíveis até dia 6 de agosto Não esquece de ir lá, baixar Se você baixou, se você gostou do jogo Comenta aqui embaixo, compartilha Eu vou compartilhar com a galera Bota aqui Aí, padrão, me marrem nesse jogo aqui Ou então, esse aqui é ruim, esse aqui é bom Ou então, ó, se você baixou o Barone e gostou Me avisa Ou se você baixou o Super Brothers Swords Me avisa Aí, baixei, é bom, cara Joga assim, então Deixa a sua opinião sobre os jogos E se você conheceu o meu canal Se inscreva no canal Deixa seu like Não esquece de me seguir nas redes sociais também Estou sempre causando muito grito Estou sempre causando alguma parada Mas é tudo brincadeira Tudo pela diversão Agradeço muito a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?